Música Bom dia povo feliz Amanheceu mais um dia Aqui em, meu Deus eu não lembro o nome da cidade Deixa ali na plaquinha ver Pujuwapi Ali ó, o nome daquele que tá no barco ali Pujuwapi Já tô tomando um chimarrão Enquanto os brotos tão roncando lá Que paisagem mais bonitinha Água cristalina Passarinhos cantando Tudo nosso É muito bonito Aquela casinha ali no meio da montanha Achei sensacional Nossa, outro freezer, olha lá Que morro gigantesco Verde neve Pois não sabe por que que tá frio, né? KKK E o jabuti aí E os velhos dormindo Tchau 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 Então é isso Amigos caroneiros Estamos chegando nas termas de vento isqueiro Vamos ali dar uma olhada Nas termas Esse espaço dá pra nós parar, né? E agora uma paradinha aqui nas termas E vamos ali na recepção pra ver valores E conhecer as termas aqui no Chile Estamos aqui nas termas E como é seu nome? Patrícia Patrícia que já recebeu a gente aqui muito bem Já nos apresentou um pouco Vou pegar um pouco das imagens aqui do alto Que é muito bonito o lugar Lá na beira da estrada está a nascente Tem uma fumaça saindo ali Bem ali, a fumacinha subindo Ali é a nascente de água termal Porque segundo ela essa região toda é a região vulcânica E aí tem uma fissura que é onde sai a água termal Sai em torno de 80 graus a água Então as piscinas normalmente são Se limpa porque funciona até as 7 da noite Se limpam as piscinas e vai abastecendo aos poucos Pra poder a água também ir esfriando um pouco E depois vai mantendo a água corrente nas piscinas Muito lindo lugar E esse lago é o lago que tem ligação com o mar Como tem muitas ilhas próximas A arrebentação das ondas não chega até aqui Então é água bem tranquila E nós vamos ali usufruir as termas E aqui dentro do espaço fechado tem A parte de café Serve lanches, pizzas Muito lindo lugar, gente Um charme Os preços um pouco altos pra nós, né? A nossa renda não é tanta Então, a cá ficam 20 mil pesos chilenos por pessoa Então pronto É, hoje que a gente vai ficar de moio, hein? Quero ver meia hora, ó, vaza fora, não aguenta Chegamos no banheiro O que é que você quer? Me solta A gente vai passar na ducha pra poder entrar nas piscinas ali Oi mãe, cadê você, gatinha? Uau! Vimos essa piscina aqui na foto Gente, que coisa mais linda Meu Deus do céu Maravilhoso, maravilhoso, tudo Tamo indo pra lá agora Nas piscinas individuais Fiu, fiu! Quer pra chamar aquela? Bom, entramos nessa primeira aqui Tá muito quente Quando coloca o pé ou a mão Que fica mais de lado Tá tenebroso de quente A outra ali tá mais de boa Ele tá, ó, morninha Tá passando na banha Ah, então tá bom Olha, eu não sei se é Mas aqui, olha Ovidinha mais ou menos Tamo na beira do mar Gente, olha que coisa mais linda Nossa senhora Nem presta E aí Tá tenebroso de quente A tua mulher Tenebroso de quente Onde que coisa mais linda Tenebroso de quente A tua mulher E aí Tenebroso de quente Tenebroso de quente Tô filmando essas brotas, tomando banho em água quente aqui ó, tudo só delas ó, e a foto? Quer foto? Você que dou? Zoia só? Um dia mais ou menos hein? Cabelão! Virinha mais ou menos aí a botizada, tá parecendo o Tracajá. E lá em cima daquelas montanhas gente, tem neve, pra vocês tem ideia ó, a fumacinha da água aqui subindo e a neve lá no fundo ó. Embelezando a paisagem. Dá pra tirar aquelas fotos bugadas, tá? Uau, que gata! Só que não! Deus! Ui! Que jogadinha! Deus meu, porque eu errei! Tô caindo! Ai, mas a paisagem é chique hein gente! Olha que espetáculo! Vale a pena? Vale muito a pena! E aí daí, vale? Um pouco alto, mas vale a pena! Bala! 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 Beijo pra vocês! Beijo! 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 Beijo, beijo! E aqui tem o visitante que são os golfinhos, são dois que já apareceram ali. E mais ali do lado tem um patinho também. Olha lá eles! Uau! Isso foi perto do patinho lá! Os golfinhos, belezando o nosso dia aqui na Águas Termais. Mais ou menos assim o dia, ó! Só de rua! Olha, os amigos franceses e espanhol que eu acabei de fazer estão indo ali colocar o cafézinho no São Pacífico, porque diz que aqui está muito quente. Agora, um, dois, adiós! Adiós! Você vai ter uma boa saúde por muitos anos! Você vai embora? Já estou indo! Fugindo, ó! Tengo hambre, depois umas três horas dentro da água quente, agora eu pobre. Está com muita fome! É isso aí! Ótimo! Muito bom! Muito bom! Ótimo! E como é seu nome? Cecília! Cecília! Graças, Cecília! Desde a Patagonia! Sim, graças! Muito obrigado! Valeu! Olha com a mão branca! Vamos fazer uma manicure e faz cura agora! Aperta limpinho, rapaz! Agora tudo as cracas! E é isso aí, gente! Então, está bem pago, está bem aproveitado! Agora, hashtag, com essa boia! Matou quem está matando! É isso aí! Enchou o buchão! Nesse trecho da carreteira austral, vai intercalando, segundo o pessoal! Um pedão, um pouco de asfalto, um pouco de rípio! E aqui, como tem chovido muito nas últimas semanas, está bastante buraco, ó! Aí tem que diminuir mais ainda a velocidade! Aí, dos 12 por hora, cai para quanto, nossa? Nossa! Outra! Hahaha! Vixe! Nem marca! Nem marca! Hahaha! Mais uma cachoeira, gente! Nós rodamos nem um quilômetro e já deparamos com essa cachoeira de novo! Lindo! É muita água nessa região! Então, vamos lá! Tchau! 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 Tchau!